Bem-vindo ao canal Baraka Games. Se você não quer perder nenhum vídeo e nenhuma live, se inscreva no canal e deixe seu like. Temos live todos os dias e vídeos todos os dias. Parecendo um rato, verme, mundo, safado. Sério mano, você não viu que o cara matou eu não velho? Eu tava tentando um negócio. Tentei pra live agora. Tentando fazer o negócio da VPN. Não é o Isaac, vê se não sou nem o Isaac o bagulho. O Isaac é mais, o Isaac vai conseguir o Isaac. Eu fiz uma coisa aqui mano, eu fiz os dois agora. E não apareceu nenhuma dessas regiões, entendeu? Não apareceu nem Brasil e nem Europa. Eu não sei. Você tem que entrar e sair de novo pra aparecer. Entra e sai de novo. Meu também sumiu assim. Deixa eu tentar mano. Ah mas ficou com root é foda, ninguém vai querer fazer velho. Tem que ser sem root pô. Pois é. Mano, se você arrumar um jeito de funcionar sem root, eu faço pra jogar com vocês, entendeu? Em vez de todo mundo ter que fazer pra jogar comigo, eu faço e jogo com vocês tudo, entendeu? Antigamente era tão bom velho, eu ligava o rolo VPN, colocava Brasil, abriu Free Fire, pá. Funcionava na hora velho. Ah velho, deu certo. Sai Europa aqui. Deu certo? Tá aqui, região Europa, consegui. Precisa atirar até frente. Como tu fez, filho da puta? Eu usei o Viper VPN e mudei minha região com o aplicativo Region Changer. Mas é com root ou sem root? Eu... Ele... Eu geralmente eu uso ele pra jogar um jogo com chip, tá ligado? Que eu não gosto de tirar o chip. Aí eu uso pra mudar a região e ele só muda com root, entendeu? Aí eu mudei. É como se fosse a mesma coisa de tirar o chip. Mas aí com root é foda, velho. Mas aí com root é foda, velho. E tu acha que... Talvez, não sei. Tenta... Qual VPN você usou? Viper VPN. Tenta só com Viper VPN. Tenta só com Viper VPN. Tenta só com Viper VPN. Sem o coisa. Sem o programa de root. Deixa eu tentar então. Se eu for, se eu é. Pera aí. Faça o link aí. E aí, se funcionar sem root, eu vou colocar o meu aqui pro Brasil e eles não jogam nós, entendeu? Mandei, Zeca. Então eu faço o seguinte. Eu vou... Fala. Eu vou mudar minha região de novo pro Brasil aqui pra ver se vai se o jogo é feito. É, pô. Tenta. Tenta sempre. Vou fazer como se estivesse em root aqui pra ver se dá certo. Se eu for sem root aí, eu vou colocar o meu aqui pro Brasil e vou... entendeu? Se eu for sem root aí, eu vou colocar o meu aqui pro Brasil e vou... entendeu? Porque esse Redion Changer aí só funciona com root, né? É. Ai, não rola não, velho. Ai, não rola não, velho. E o... Que coisa... É, pô. Passa pro Vestim testar aí que ele tá sem root, se funcionar no dele vai funcionar no nosso. É, passa aí, pô. Passa pro Gabriel, passa pro Gabriel rodar o VPN. Eu fiz três retratos, ó. Não vai ter VPN, eu vou passar o link lá. Não, primeiro fala pra ele tentar só com o VPN, tenta só com o VPN, sem fazer nada. Beleza. As vezes nem foi VPN, foi esse Redion Changer seu aí, não foi não? É, é. Vou tirar ele agora e vou testar pra ver se funciona sem. Tá o Beto Henrique, bem-vindo, mano. Quem aqui quer o link do aplicativo? Não, nem. Vou mandar o link lá nos patrocinadores, ó. Beleza. Tá lá. Aí, eu baixo, tem que fazer o quê? É só mudar a região pra Portugal. Português de Portugal. Precisa de ativar o chip? Não, mano, eu tô... Tenta sem fazer chip, sem fazer nada. Só tenta ligar o VPN. É. Tenta fazer com o chip. Porque eu uso o Redion Changer pra não ter que tirar o chip, entendeu? Esse aplicativo é pra não ter que tirar o chip. Beleza. Ficar o que é mais FM? Mãe ok? Tenta sentir o chip. Teo reto sem. Tenta mesmo que. Tenta? Tenta. 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 eu vou te matar um otário aqui velho mas você sabe jogar o jogo velho e quem eu é e eu vou tá louco eu jogo desde o tempo tá velho tá quer que para perder para perder coisa não seus vagabundo eu nunca te carrego é isso mesmo que eu quero que me carrega mesmo ó fiz aqui sem o seu retorno com a vpn e com um chip deu certo do mesmo jeito que a gente já é isso mesmo e às vezes como se fizer tanto coisa e às vezes o celular já ficou até bugado e um depois é tem um detalhe viu também eu fiz uma conta nova 11 anos não e como é que faz o número de telefone como é para mudar para fazer a conta não pode ser o número de telefone e tudo não só eu tava lendo do facebook aí eu peguei que eu tinha aquela no botãozinho de baixo calma aí pode ir calma tem opções de login portugal lembrando pode ir te ver se vai virando não de novo eu 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 E aí, foi, Gabriel? Calma aí, tá carregando. É na primeira tela que eu ia ver, mano. Não, região Brasil ainda. Você tá fazendo conta nova? Mas você tá fazendo a conta pela VK? Não, é pelo outro botão, que tem do lado esquerdo. Lá precisa confirmar o número de telefone? Não. Eu acho que ele vai tipo West, tá ligado? Com certeza deve ser West. Entendi. Entendi. Você mateu um cara, tem 15 vivos ainda, velho. Mano, pessoal, o servidor do Brasil tá bugado, velho. Porque tava muito... Criava e criava equipa, tava um ano pra ir. Se o botão tivesse um delay, velho. Tá... Não foi, não. Tá dando erro de rede com muita gente, velho. É, então, é o Red One Change que ele usou, eu acho, velho. É, tira o chip, velho. Eu fiz agora... Eu fiz agora isso aqui. E na região da Europa tá de boa, velho. Vamos ver, PEN. Vai ser o PEN. Vai ficar grotesco, velho. Com certeza. Não sei nem como é que tá. Testa aí, então. É casual e vê. Como é que tá o PEN. Olha pelos luzes com... O... O Elton Kott. Tamo junto, mano. Galera, manda luz aí que ele mandou, galera, por favor. Ele cura a função nova. Deu certo, não? Não sei nem como é que ele mandou. Eu vou limpar os dados do jogo agora, eu não vou entrar direto, entendeu? Deixa eu ver se... Nossa, eu quero não dar nada aqui, velho. Nossa, eu não preciso pegar, mano. Cadê uma arma que presta, velho? Tô de um mesmo que até agora, velho. Passei por uma cara lá atrás, não peguei, mano. Eu vacilo, velho. Nossa, o bala do sniper não tem sniper. Aqui, ó. P5. E aí, ó. E aí, ó. Caralho, tem oito caras vivos só, velho. Nossa, eu larguei minhas 4x, peraí, minhas 4x, minhas 4x, cadê? É o mesmo? A gente que era o mesmo lugar, velho, que eu larguei minhas, meus itens. Não me lembro. Não me lembro. Nossa, o meu, demorou um minuto pra fazer a combinação, hein? A gente vai demorar mesmo. E o ping tá como? Não sei, vou ver agora. A gente tá tentando descobrir, galera, como é que joga outra região ainda, tamo vendo ainda. Uhum, uhum, já tô aqui, já, né? Beleza, acabando a parte daqui, mano, falta seis caras só. Tá usulando entre 12 e 300 e-mails. No meu, não que parece, tá de boa. Não tá com daí não? Consegue jogar normal? Mano, eu c... Tá de boa. Hum? Jogar jogo no emulador deve ser muito fácil, velho. Demais. Tivei jogando no emulador que tava ganhando várias partidas já, velho. Cê ouviu só. Ah, buceta. Tem qual rank, o... O zaco. Ah, tem a conta agora, né, pô? Que é o quê? Não, não. Na conta... Na sua conta antiga. Mano, eu não sei, ó. Não sei se deve estar bronze que eu não... Aprocindei no jogo, não. Deixa eu jogar. Ah, refez, eu perdi os meus pontos nessa feira da p***. Tem que te dar beta, caralho. Não sei como é que tá. Mano, não tô conseguindo entrar mais na BPN, não. O que ele tá dando? Falando que não é possível entrar. Resolvamente mais tarde. Mano, quando anda agachado não faz passo, né, mano? Isso que é f***. Os caras podem estar vindo agachado e eu não vejo eles. Eu não escuto eles. Agora que eu reparei quando anda agachado não faz passo, velho. Olha só. Mano, não tá dando pra jogar, menino. Caralho, matei. Oh, Pokémon! Pokémon, temos que pegar esse. Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Pokémon Temos que pegar Pokémon Mano, tem cara andando de carro aqui ainda, velho What a fuck, né O cara tá andando de carro aqui, velho Final da partida, velho What a fuck, galera Mano, o cara tá andando de carro loucão aqui, galera É perigo, hein Hum? Carro nessa porra de jogar é perigo Obrigado, mano Eu tô quase sem bala, você pira, velho Tá fugindo Tá a merda aqui, mano A viagem, ó Tá gastando E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu gosto velho é nós caralho viado e o mundo ele viu só tirando baixo na cara quando tá pegando aquele cara velho Bunga só no meio da lata